E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Dário Rodrigues, sou do canal O Velho Chico Estou situado aqui no município de Bom Jesus da Lapa Bahia Projeto Formoso E hoje eu estou fazendo um manejo nas Mutambas Vou mostrar aqui pra vocês um pouco do manejo que eu estou fazendo É um manejo que está meio improvisado, mas é dessa maneira que está sendo possível fazer Até a gente não estruturar aqui a nossa agrofloresta Então vamos para o vídeo e aguarde aí que já volto Estou fazendo aqui o manejo nas Mutambas Muitas pessoas questionaram se era Mutamba ou não As frutinhas da Mutamba estão verdes, ela floriu E agora eu estou vindo fazendo o manejo Primeiro eu fiz nessa linha que está associada com a banana Ao material eu organizei toda aqui nessa leira Aqui é como se fosse uma composteira É localizada aqui Não é aquela composteira Que a gente vai lá e faz E traga o material De fora Aqui é como se fosse uma composteira Fiz a pó da pical A altura é de 5 metros A madeira foi organizada aqui Aqui tinha feito um plantio de outras bananeiras E deu uma falha aqui Quando eu vier manejar aquelas bananeiras Eu vou fazer um replante Talvez Aí pessoal aqui eu fiz a poda ali em cima no alto Fiz com esse serrote que está acoplado nesse cabo aí vermelho É um cabo de alumínio que eu comprei Da dura alumínio Fiz uma compra No site Da Botim Botim trabalha com Importados também Serrotes importados do Japão E outras marcas Tesouras e muito mais Dando sequência aqui Eu fiz a poda pical Dessas mutamba Falta Três mutambas Dessa outra parte aqui é Ninho Ainda não Está no ponto eu acho Vou ver a altura que ele está A copa Para fazer a poda também Para a entrada de luz Para a entrada de luz Nessa faixa aqui que está alguns mameiros Tem essa semente aqui que está nascendo Nem sei o que que é É um cipó Tem uns mameiros aqui Está um pouco assombrado Aí aqui Essas faixas aqui vou plantar alguma coisa talvez No futuro Até Que essas plantas Produzam Aí faz um manejo bem Brástico aqui nessas bananeiras E pode vir a plantar O solo aqui já está bem diferente Aqui foram plantadas algumas plantas Tem abacaxi Pimenta Pimenta E outros Aí ó A poda Cada faixa dessa aqui Cada Leira dessa na verdade As mutambas É capaz de De adubar todas elas Então essa linha Aduba Ela Essa própria linha Essa linha de árvore E banana É capaz de produzir O próprio canteiro Aí quando isso decompor Vai estar um solo melhor Aqui já eu coloquei algumas madeiras Veio que As madeiras já estão Está em processo avançado De decomposição Aqui são as mandeiras Elas decompõem E tornam o solo Preto Só com as madeiras É possível Aqui ó Aqui é uma mandeira Aí Decompose Aí transforma em humus E aí vai gerando Fungus também E tal E vários outros processos Que a ideia A ideia é essa Então eu vou dar Sequência aqui no manejo E quando terminar Eu venho aqui mostrar O trabalho E tem mais galera E aí E aí E aí